Olá, hoje estou de volta na casa do André Geraldo para fazer-lhe uma surpresa. Há semanas atrás, estive aqui contando o que aconteceu com a moto do André que foi incendiada dentro de sua própria casa. Confira o trechinho da reportagem que fizemos. André Geraldo, inocêncio do nascimento de 31 anos de idade, teve sua casa arrombada e seu único transporte que usava para trabalhar queimado, deixando impossibilitado de trabalhar em Machados, a quilômetros de onde ele mora, no sítio Barroncos. Agora, sem ter a moto para ir trabalhar, o André conta com a ajuda de alguns amigos e a solidariedade das pessoas da Corrente do Bem. Se alguém pudesse me ajudar, me ajudasse para comprar outra motinha para me trabalhar, porque parado, como é que eu vou pagar a pensão dos meus filhos? Pois bem, pessoal, o André vai ganhar uma moto e nem imagina a surpresa. Como assim, Aguinaldo? Bem, gente, um grupo de amigos lá de Orobó, que se chama Amigos Ausentes, eles recardaram um dinheiro e vêm hoje para cá. O que acontece? O André está sabendo que a gente vai trazer esse dinheiro, mas, na verdade, pessoal, ele vai ser surpreendido com uma moto. Foi o grupo Filhos Ausentes, lá de Serra de Capoeira, Zona Rural de Orobó, que assistiu a nossa matéria, ficou sensibilizado e tiveram essa linda iniciativa. E, juntos também com os amigos daqui de Bom Jardim, eles também colaboraram e vai fazer essa surpresa. Vamos lá? Olá, André. Cadê o André? Bem, gente, a gente está chegando, viu? Conversar com o André, cheguei aqui, por favor. E aí, meu amigo, como é que você está? Eu, graças a Deus, estou bem. Após a matéria, você recebeu algumas doações, André? Recebi, recebi um sofá aqui, me deram, já doaram. E o pessoal fez um grupo aí para me ver se recardar algum dinheiro aí. Estou esperando para ver, né? E a rifa, você conseguiu vender a rifa? Não consegui vender tudo, mas uma boa parte eu vendei. Olha, veja só, o que você recardou, você vai utilizar em outras necessidades suas que você precisar. Digo isso porque era de uma moto dessa que você estava precisando. Vem aqui comigo. Olha, para você trabalhar. Então, essa moto é sua, viu? O grupo de WhatsApp tem amigos, né? Filhos ausentes, lá de Serra, de Capoeira. Recardou isso deles, junto com os amigos de Bom Jardim. Compraram essa moto para você, viu? Fica à vontade para você falar o que você estiver sentindo nesse momento. Eu estou sendo muita alegria. Muita alegria mesmo. Se Deus quiser, amanhã eu vou voltar a trabalhar. Se Deus quiser, de Maria, eu vou conseguir meu dinheirinho de volta. Porque eu estava parado, botaram fogo na minha moto, fazia o que é. E eu tenho muito a agradecer. O pessoal que fez esses grupos. Que, no caso, ajudou todo mundo. O pessoal de Serra Capoeira. De Ouro a Boa. De Rio de Janeiro, São Paulo. Todo mundo que cooperou. Meus amigos aqui, que fui a rifa, que ajudou a comprar rifa. O pessoal daqui de Barronco, Camará, Chão de Cabrô. Pá que vira. Pá que vira de baixo, Pá que vira de cima. Todo mundo aqui que me ajudou. Estou agradecendo muito o que vocês estão fazendo por mim. O pessoal tem que agradecer o grupo, que fez ausente. A ele, que aqui, que eu moro numa casa dele, que doou para mim morar. Agradeço muito a ele, que fez o vídeo através dele. Que você veio aqui, fez isso aí tudinho. E também agradeço também a Ronaldo, que fez. Mas veio aqui, me deu, doou um pouco para mim, para me botar na rifa e conseguir uma quantinha de dinheiro para me fazer o que estou prestando para fazer. Pagar a minha pensão, pagar... Você vai prestando aqui. Eu sei que estou prestando muita coisa, mas o que veio agora está bom demais. Agradecer, né? Agradecer. O principal você conseguiu, que é a moto, para que você possa voltar a trabalhar e ganhar seu dinheirinho, o Pão do Casado. Graças a Deus, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Jesus e a todo mundo que cooperou, a todo mundo do grupo, a todo mundo que cooperou da rifa. Eu só tenho a agradecer a Jesus, primeiramente ele. Segundo, a todo mundo que me ajudou. Está aqui o pessoal do grupo representando. Agradecemos a todos vocês que colaboraram com essa causa do Nobre. Vou falar aqui com o Telinho, que é amigo do André, que está cedendo a casa para ele morar. Eu tive acesso, gente, primeiro através do vídeo desse colega aqui. Quero que você fale um pouquinho, quando você chegou aqui a situação... Realmente, eu me deparei com a situação dele, nunca vi chorando bastante, eu vi o sofrimento dele, a angústia que ele sentiu. Então, resolvi fazer esse vídeo. Eu agradeço a todos por me ajudar, compartilhar e ajudar de outra forma, em dinheiro, mesmo compartilhando o vídeo. E a todos que ajudaram a ele, não ajudaram só a mim, ajudaram a ele, muito, muito mesmo. Muito obrigado a todos. Hoje ele está com a moda de volta e amanhã ele volta a trabalhar. Em nome de Jesus, vai conseguir tudo de bom para ele. Graças a Deus. Também parabenizo você, você também faz parte de tudo isso que está acontecendo. Obrigado. E a você também, agradeço muito por ter vindo ajudar a nós. Então, muito obrigado a você também e a todos. E o grupo Filhos Ausente, muito obrigado a todos. Deus possa abençoar você. A gente vai pedir para você ligar e ir até ali, né? Para a gente filmar você andando na moto, não é isso? Posso. Fica à vontade, pode sim, viu? Está aí, gente, André, nesse momento ele vai ligar a moto para ir até ali, né? Quero aqui agradecer demais, do fundo do coração, a todos, internautas, que acompanham a nossa matéria, que estão botando a notícia, e agradecer ao grupo aí de WhatsApp Filhos Ausente, que é lá de Serra de Capoeira, Serra de Capoeira, Zona Rural de Orabó, que sempre vem ajudando as pessoas, quando tem uma causa dessa. Agradeço de coração mesmo, estou até emocionado nesse momento. Está aí, o pai de família, gente, vai poder voltar a trabalhar com a ajuda de vocês. Cada um de vocês colaboraram. Os amigos daqui, que o André acabou de citar, também os amigos, filhos ausentes lá da cidade de Orabó, de Serra de Capoeira. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Com imagens, Joab Silva, reportagem, Aguinaldo Pedro, repórter do bem, para a página Tambuatá Notícia. Está aí, obrigado a Deus e a todos que ajudou esse rapaz.